O Tiago Pombo levou uma bolada no baixo ventre e ainda está um bocado abalado, está com torcer-se ainda com dores, mas julgo que vai recomeçar, é que os jogadores de centeiros não podem ficar legionados, senão não têm jogadores para jogar o jogo, na vez que tens falcados da presença de jogadores aqui neste campo, têm apenas dois jogadores suplentes e um guarda-rede. Agora continua o jogo, o Tiago Pombo já está composto, por exemplo, da bolada que levou no baixo ventre, mas já está a jogar, para o ataque do Tiago Varão, mandou para, era para o guarda que considerou falta livre a favor de Tramagal. A pistola vai marcar, marcou para o meio do campo, atrasado um bocadinho para os seus jogadores, para conduzirem a bola a partir de trás. E a bola vai sair, não, está saindo, saindo, saindo pela linha de cabeceira, pontapé de rede para a equipe de centeiros. Este campo é um bocadinho grande, portanto não é um campo em que a equipe de centeiros está habituada a treinar e o campo de centeiros é um bocadinho mais pequeno, mas está um bocadinho grande. De facto é pena. Portanto, campo grande e lameado, cheio de lama e água, os jogadores de centeiros quando for ao intervalo devem estar um bocado estreirados. Agora, livre a favor do Tramagal-Sparonião. Bola já. Aproxima-se a equipe de Tramagal da rede do grande área da centeiros. Perdeu a bola ao Miguel, mas bola para fora, lançamento para a centeiros. Fala-se muito! Vólem para o candidato de Miguel, Miguel é rápido, porque é um moço leve de novo. Só que o treino dá muito pesado, de facto, um tanguito e não dá para os jogadores correrem muito, porque senão caem. Ataca a Centieiras, aproxima-se da área, mas alivia para fora, a bola vai para fora, o lançamento para a Centieiras. Miguel Pombo vai fazer o lançamento. Lançou, muito bem, para ter a Fombo. E não aparece ninguém naquele lado. Faltou um jogador, além do lado esquerdo, para poder fazer mata a baliza de Tramagal. A bola vem para a frente. Tenta, por pistolas, vai conduzir pistolas muito bem a conduzir. Bola, mas muito bem, martelo e atirar a bola. A cortar a bola no momento exato. Mas ainda ataca, ainda ataca o Tramagal, ainda ataca, remata ao lado da baliza de Centieiras. A bola vem para a bola. MIGUEL Portanto, houve uma falta, uma carga, o arco marcou e livre a favor de Sentegras. Não sei se dali é muito longe, mas não sei se dali não tentassem rematar a balise. Porque a bola está escorregadinha, não seria má ideia. Mas, só podia haver uma recarga e o jogador poder introduzir a bola. É sempre bom rematar a balise. O remato, de facto, a balise, mas muito torto e para fora. Pontapé de rede a favor de Tramagal. Agora, 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 quando é no livro, estás a ver, abete-se ali de sábado, chamá-nos o Filipe. Juntem-nos dois! Agora, muito bem, vai atacar perigosamente a equipe de Sentegras. Está o Tiago Leitão, mas a bola é enviada para canto. Mais um canto a favor da Sentegras. Sobre o lado direito, como ataca a Sentegras. Mesmo assim, a Sentegras está a dar uma boa rap, está a jogar muito bem. Talvez melhor do que a equipe de Tramagal, nesta primeira parte. Mesmo com o campo ilameado, o campo pesado, mas estão a jogar muito bem. Estou a gostar muito da equipe de facto da Sentegras. Estão mais fortes, mais puxantes e a praticar bom futebol. Um canto a favor de Sentegras. O remato de longe, poderia, poderia a bola de facto, é tal coisa, remato de longe. E a bola, por vezes prende, outra vez escorrega. Portanto, podia, se não fosse ao lado, a bola era capaz de terem dado a valia. Mas é mais um canto. Ainda houve um desvino jogador de Tramagal e é mais um canto a favor de Sentegras. Olha, agora pode ser perigoso. 2 para 2, quando ataca agora o Tramagal. A bola vai profundidade para a pistola, se aproxima. Olha, falhou o jogador e vai ser o jogo que o golo do Tramagal e é. Vai ser o jogo do Tramagal e é. O jogador falhou, o defesa falhou, a pistola chegou isolada, automaticamente o jogador com muita prática, não ia falhar este golo e está feito o primeiro. Aos 25 minutos de jogo desta primeira parte, Tramagal inaugura o marcador. Tramagal 1, Sentegras 0.